De volta com o nosso Ver Mais pra falar sobre saúde, pois nós temos acompanhado muitos relatos de pessoas com gripe. Tem adultos, tem crianças, idosos, né? Acometidos aí por esse sintoma gripal. Então a gente convidou o médico, o doutor Juarez Furtado, pra falar com a gente desse tema. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. E já começo perguntando, doutor, essa gripe de verão, ela é considerada comum nessa época? Então, é muito comum, sim, a gente, se a gente for lembrar, a gente acaba tendo, sim, durante o verão, episódios onde o influenza ou outros vírus atuam. Claro que não é o normal, porque o vírus, ele adora o frio, ele se mantém vivo quando está frio. No verão é muito difícil ele sair de um, digamos, de um transmissor, né, de um ser humano, e ficar muito tempo no ambiente e continuar se reproduzindo. Mas temos, sim, alguns vírus que são mais resistentes a esse calor. E a gente tem como se proteger? Tem, sempre é importante, Flávia, lembrar, sim, que no trabalho da prevenção, além da questão da vacina, nós temos que manter a nossa imunidade fortalecida. E como é que a imunidade se fortalece? É com uma boa alimentação e com o organismo, digamos, mais limpo. Como é que acontece a limpeza do organismo quando eu faço atividades físicas, quando eu durmo bem? Isso são momentos onde a gente faz aquele check-out no organismo. Porque, querendo ou não, é uma época de festas, a gente se alimenta mal, a gente não, as pessoas bebem. As pessoas bebem. Dormem mal. Dormem mal, né, participam de shows. Isso. E a imunidade vai lá embaixo. É. E aí vem... E aí a gente, com a imunidade máxima, nossos soldados, digamos assim, né, anestesiados ou ainda não bem habilitados, é fácil de o vírus entrar, entrar numa célula, se multiplicar sem o olhar do sistema imunológico. É importante lembrar que, principalmente para as crianças agora, a gente vai abusar muito no chocolates, doces, né? Eles vão, literalmente, a gente vai dar uma de avós agora, né, aos próprios pais. A gente sabe que o açúcar em demasia, ele imunodeprime o ser humano. Então, é importante saber, assim, durante o dia onde tem esses excessos, a gente tem que evitar aí os refrigerantes, que são muito adoçados também, e trocar por sucos com vitaminas, principalmente a vitamina C, que é um imunoestimulante. E não deixando de lembrar da vitamina D3, que é um hormônio, que é peça fundamental não só para o Covid, mas para as outras gripes também. A gente tendo uma imunidade com essa vitamina D3 entre 50 e 100, a gente sempre vai estar mantido ao nosso sistema imunológico mais atento. Será que essa é a impressão de que está todo mundo gripado, não é também porque no ano passado a gente estava mais em casa e a gente estava com máscaras? Isso, isolados. Isso, e proteger, querendo ou não, o álcool em gel, a máscara, protege não só do Covid, da gripe comum também. Isso também, então eu acredito que como as pessoas estão começando a sair, começa a espalhar mais a questão do vírus também, né? Começa a trocar, começamos a trocar aí os vírus, agora nós temos aí H3N2, que é uma variante do influenza, né? E que infelizmente a vacina, por exemplo, que normalmente é dado, essa vacina que nós tomamos ali em maio, em junho, ela não está protegendo para essa H3N2, eu estou com vários pacientes já, inclusive no meu período de férias, mas a gente atendendo e ajudando, é aonde debilita e chega um quadro muito parecido até com o Covid, que debilita demais a pessoa, as crianças também acabam sendo acometidas, mas elas debilitam bastante. Então, lembrar que essa vacina ainda não vai proteger a H3N2 e que os cuidados todos da alimentação saudável, da atividade física, boa hidratação, vai garantir com que, e claro, não uma troca tanto assim como você falou, a gente saiu de casa, entramos em contato com as pessoas, é claro, nós vamos trocar bichos, nós vamos trocar. E o nosso sistema imunológico, tristemente, nesse isolamento, a gente sabe que quando não há exercício do sistema imunológico, Flávia, a gente não tem o que? Fortalecimento dele. Então, tristemente, um lockdown, ele favorece imunodepressão das pessoas. É o inverso, nos protege porque nos afasta, mas quando eu entro em contato, eu posso estar debilitado, então é mais fácil de eu me contaminar. Ah, entendi. Eu faço sempre a comparação com a minha casa, os meus filhos não ficaram doentes, mas também quase não foram à aula, eles tiveram metade do ano em casa, então acabou protegendo desse lado também. E não é ruim, a gente tem que entender o seguinte, que um quadro viral, que todo o sistema, que toda saúde, ela é adquirida através de um exercício, a saúde a gente não conquista, Flávia, a gente não compra na farmácia, a gente conquista, conquista através do exercício imunológico. Então, quando eu entro em contato com pequenos vírus, eu estou treinando meus soldados para vivenciar e enfrentar vírus ou problemas maiores. Então, por isso que é comum, por exemplo, uma criança até os seus 5, 6 anos de idade ter 5, 7, até 8 episódios de gripe no ano. E a mãe que lute nesse treinamento do sistema imunológico da criança, né? E a mãe que lute. É a mãe que lute, porque, meu Deus, eu ficava de cabelo em pé quando é uma criança pequenininha, assim, doente. E quando a gente fala de gripe, o que é considerado um sintoma, assim, grave? Tem que acender o alerta, não, tem que procurar ajuda. Isso, isso é bem importante, assim, a gente tem que diferenciar o que é um resfriado causado por um vírus, que pega essa região, as vias aéreas superiores, geralmente o nariz escorre, geralmente eu tenho espirros e uma dor de garganta, mas quando eu desço para o brônquio e desço para o pulmão, aí eu já posso ter uma que a gente chama de tráqueobronquite ou as gripes, que a gente costuma falar, que daí a gente vai ter tosse. É importante lembrar que agora também tem um vírus chamado sensicial respiratório, que é um vírus importante que pega e debilita demais as crianças e pode levar elas à hospitalização, fazendo um quadro de bronquite, bronquiolite e atrapalhando aí a respiração delas. Então, o detalhe é o seguinte, um quadro gripal, um quadro viral, geralmente duram 3 dias. Em média, 2 dias de batalha, 3º dia eu começo a me recuperar. Se a mãe conseguir observar e manter e cuidar dessa criança esses 2 a 3 dias, ela vai perceber que no 3º dia essa criança já está se recuperando. Se ela não estiver se recuperando, a febre mantida, ela caída, principalmente no intervalo das febres, o que a gente precisa ter? A gente precisa sim procurar um atendimento médico nesse momento. Doutora, a preocupação, principalmente quando a criança é pequena, é porque nesses 2 dias, principalmente, a criança fica sem comer. A gente deve respeitar isso? Super importante, Flávia. A gente tem que lembrar que, assim como você estava falando dos animaizinhos ali, dos cachorrinhos, dos pets, o pet é muito claro. Quando ele está doente, a primeira coisa que ele faz é não comer. Pois nós também, principalmente as crianças, a primeira coisa que a gente faz é não comer. Por que a gente não come aqueles 2, 3 dias de batalha? Porque o organismo foca energia e atitude em cima das defesas do que está acontecendo ou na digestão dos alimentos. Lembrando que a digestão não é algo simples e fácil, ela requer sim gasto de energia. Portanto, a gente vai utilizar, as crianças vão utilizar as reservas que têm, né, nutricionais, e durante aqueles 2, 3 dias não vão comer, tem que estar sim bem hidratadas para enfrentar melhor o problema. Se eu sobrecarrego ela com alimentos, principalmente proteínas, eu posso ter uma debilitação maior e ela demorar mais tempo para se recuperar. E na comparação com Covid, gripe, Covid, tem como a gente saber? Então, é difícil, mas assim, essa H3N2 está dando uns sintomas muito parecidos. Lembrando que a ausência do, que vai acontecer uma semana depois, a ausência do olfato ou do próprio paladar é muito típico e comum do H1N1. Mas ele normalmente, tanto o H3 quanto o Covid, eles vão dar uma dor corporal muito forte, começam com a garganta irritada, pode ter a coriza, pode vir um quadro de tosse, pode ter essa dor muscular que é muito sentida, dependendo das variantes, que ela tem essa Omicron, lembrando que ela, à medida que a gente vai tendo as variantes, teoricamente, elas vêm menos agressivas. O ruim dessa Omicron é que ela é altamente contagiosa, ela é cinco vezes mais do que a Delta, que deixou a gente indo para o hospital mesmo, né? Então, mas essa Omicron, ela passa muito, mas ela não debilita tanto. E o que acontece é que a gente tem que manter os cuidados normais que a gente tem, justamente, nutrindo bem essa criança e esse adulto. Amo as nossas conversas. Muito bom. Eu me lembro de quando os meus filhos eram pequenos e eu continuo desesperada. Eles estão grandes, um tem 11 e um tem 16, mas se tem uma dor de barriga ou uma gripe, eu continuo desesperada. Não sejam assim, mamães. Né, doutor? Ótimo, não sejam assim. Aqui tinha que tratar a mãe mesmo. Normalmente, pediatras precisam tratar as crianças e as mães. As mães, olha, não deve ser fácil ser pediatra, né? Não, não é fácil. Porque não é a criança, é a mãe da criança. É a mãe da criança. É porque, às vezes, ela exagera justamente nisso, né? No excesso de medicação, enfim. Obrigada, doutor. Um feliz ano novo. Obrigado, Flávia. Igualmente. Que em 2022 a gente tenha muito senhor aqui, o doutor. Obrigado, querido. Pra gente conversar, tá bom? Será um prazer. Até. Até.